E o primeiro, mas o nosso é o meu Jesus Essa eu venho Um, dois, três, ele e o nosso amor Um, dois, três, sua pele Voltava pra dentro E o primeiro, o meu cara É só a luz para bater Esse filho é um para-se É só a luz para bater Não sei como era assim Mas na chapa Não sei como era assim Mas na chapa Um, dois, três, seu Begade E aí Um, dois, três, seu Begade Enquanto que a która É só a luz para bater Não sei como era assim Mas na chapa V Concerto O hπό V roman Un prating Que o Weregade Tchau! 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 Tchau!